Vanderlei ficou sem emprego durante a pandemia, mas foi por pouco tempo. Menos de um mês depois, já tinha sido recontratado. Tem muita vaga aí pra nós trabalhar, inclusive até contratando mais aí. Ele foi contratado como armador nesta mão de obra em Goiânia. São mais de 150 metros de altura e 104 mil metros quadrados de área construída. E pra levantar o arranha-céu, muita gente ainda vai ser contratada. Nesse último trimestre, no final do ano, a gente contratou mais 50. E a previsão que a gente tem até o término desse ano é mais 100 admissões. Segundo dados do IBGE, a construção civil foi o segmento da economia que mais gerou emprego no Brasil. Alta de 10,7%. Dados do Caged apontam que no acumulado de 2020, foram criados na construção civil, cerca de 158 mil postos de trabalho formais. Quase 35% de aumento na comparação com o mesmo período de 2019. Para este ano, a expectativa é de gerar pelo menos 200 mil novas vagas. Além da compra do imóvel estar facilitada, ele voltou a ser uma grande alternativa de investimento, porque além de seguro, ele passou a ser rentável. Qualquer aluguel rende aí de 6% a 12% ao ano. A demanda aquecida já tem gerado falta de mão de obra. Um dos empreendimentos, a gente teve que adiar o cronograma, até mesmo antes de começar, por falta de principalmente mão de obra, os insumos a gente já está conseguindo ter estoque, mas a mão de obra, a gente está com dificuldade de trazer equipes, trazer gente no volume que a gente precisa. O construtor explica que é um bom momento para quem está fora e quer entrar no mercado de trabalho. Diferente de outras épocas, a gente está com a demanda muito alta até para quem está começando. Então é uma época muito boa para quem quer iniciar na construção civil, até quem não tem experiência, porque as construtoras, as empresas, elas estão com o apetite para treinar. Elas estão querendo trazer mais gente, elas estão precisando de mais gente. Então, para quem está começando nesse setor, como mão de obra, que nunca trabalhou em obra ou tem pouca experiência, é uma época excelente para estar começando.